O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Sobre a Mídia, o programa que debate jornalismo e comunicação no Paraná e no Brasil. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR TV, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa é exibido pelo canal 15 da NET e 187 da UFPR e também vai ao ar pelas ondas da UniFM em 94.5 MHz para toda Curitiba. Eu sou Mário Messages Júnior, jornalista e professor da UFPR e trago aqui semanalmente um tema ou acontecimento para discutir com os nossos convidados e comentaristas. Hoje o nosso tema é a crítica da mídia. Também é o tema do 8º Empecom, Encontro de Pesquisa em Comunicação, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR, que acontece aqui no campus, no Cabral, entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro. Para discutir a crítica da mídia, está aqui comigo no estúdio a professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR, Kelly Prudêncio, minha colega de departamento. Kelly, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você, Mário. E também a nossa pós-doutoranda em Comunicação aqui no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPR, Carla Risotto. Carla, muito obrigado pela sua participação também. Obrigada pelo convite. Eu queria que primeiro, Carla, você me contasse um pouquinho sobre o que é a crítica da mídia e falasse um pouquinho sobre o Empecom. O Empecom, então, é um evento, um encontro de pesquisa realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Federal do Paraná, já em sua oitava edição. E a cada ano a gente traz uma temática para ser debatida no Empecom. Esse ano a gente optou pela crítica de mídia justamente por conta do cenário político atual que tem na mídia, é um de seus protagonistas, então a gente acha que a academia não pode deixar de discutir esses temas que interessam à sociedade. O Empecom, ele é composto por três momentos, né? Então, as palestras que têm relação com o tema, então a gente traz três palestrantes importantes da área de crítica de mídia, José Luiz Braga, da Unicinos, Rogério Cristofoletti, da Federal de Santa Catarina e Silvia Moretzson, da Federal Fluminense. Ele é composto também pelos grupos de trabalho, né? A gente teve 130 trabalhos inscritos e desses, mais ou menos, cerca de 70 serão selecionados para que os pesquisadores e estudantes discutam as suas pesquisas e também pelas oficinas que acontecem no último dia do evento, abertas para toda a comunidade. E ainda dá para fazer inscrição? As inscrições para ouvintes estão abertas até dia 20 de setembro. O endereço do site? www.empecom.ufpr.br O que é, aí quem se sentir à vontade pode responder, o que é a crítica de mídia? O que é esse campo de estudos que justifica que você faça um evento em torno do tema? A crítica de mídia, ela surge da constatação de algumas falhas de atuação da mídia. A mídia é um espaço importante para a democracia, porém ela peca em retratar a pluralidade de posições e perspectivas da sociedade. Então a mídia surge como um espaço de observação, tentando criar essa cultura crítica que faça com que a gente assista, veja, observe a mídia sempre com esse olhar crítico. E é um campo, a crítica de mídia é uma prática exclusivamente acadêmica? Não, a crítica de mídia não é só acadêmica. Na verdade ela começa, ela se estabelece em vários espaços sociais. Ela pode se dar a partir de movimentos sociais, que sempre fizeram crítica de mídia, até buscando uma representação maior na mídia. Ela se dá nos espaços acadêmicos, como nós fazemos. Ela se dá no interior dos veículos de comunicação também, que fazem autocrítica. Então você diz como sistemas de ombudsman, ouvidorias. Sim, ouvidorias e a própria relação, a interação a partir do dispositivo de cartas de leitores. Os próprios veículos acabam também criando mecanismos de crítica ao seu próprio trabalho. Sim, ela é muito incipiente, ela não é aprofundada, porque os veículos de comunicação tem muito também um sistema de autodefesa em relação à crítica. Então por isso que a própria sociedade acaba criando espaços de crítica diferentes. E hoje alguns instrumentos, a crítica tem, a mídia sofre críticas diariamente. A gente vê, por exemplo, posicionamentos muito críticos em relação à mídia em redes sociais, no Twitter, no Facebook. Esses espaços também se caracterizam como lugares de crítica de mídia? Olha, eles podem se caracterizar sim como espaços de crítica de mídia. Não é uma crítica de mídia qualificada, profissionalizada, mas é um espaço que foi aberto e que foi encontrado pelos usuários para se posicionar diante de algumas coberturas midiáticas, de alguns anúncios, de vários serviços que a mídia oferece. Então, de uns tempos para cá, eu destacaria o Twitter como uma plataforma digital de crítica de mídia não qualificada, mas que tende a crescer pela sua própria característica. O Twitter dá muito mais ênfase ao que é dito do que a quem diz. Não que quem diz não tenha importância. Mas pela própria característica, os affordances da ferramenta do Twitter dão muito mais visibilidade para os comentários do que para quem está dizendo. Qualquer pessoa é equivalente nos comentários do Twitter. No Twitter existe uma discussão mais centrada no conteúdo em si. Por que o Facebook, em termos de quantidade de pessoas que participam, é bem maior do que o Twitter. É a principal rede hoje do Brasil, segundo a pesquisa brasileira de mídia de 2015. Por que o Facebook não desempenha esse papel tão bem na sua concepção? Porque na comparação daquilo que é disponibilizado de ferramenta, tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook, o Facebook se caracteriza mais como uma plataforma de projeção da personalidade, de projeção dos sujeitos. Então, os perfis individuais, eles são muito mais pronunciados. Cada um que se coloca no Twitter, a partir também da possibilidade de colocar fotos, posições muito pessoais. É muito maior no Facebook do que no Twitter. O Twitter, pela própria disposição ali, da tela do Twitter, a foto, por exemplo, do perfil, ela é muito menor, ela é muito reduzida. Então, a ênfase se dá muito mais no conteúdo. Então, os usuários do Twitter, eles são levados, pela própria característica da plataforma, a falar sobre algo. E no Facebook, eles são muito mais levados a falar sobre si, a projetar a sua própria opinião. No Twitter, é claro que é a opinião pessoal de quem está falando. Mas essa personalização, ela é muito menor no Twitter. Isso, de alguma forma, explica que muitas das ações, construção de personagens, campanhas políticas, associações, todos os atores que queiram se projetar com instrumentos de comunicação através das redes, acabam investindo muito mais em Facebook. Facebook tem mais essa característica de ser um instrumento muito mais de marketing, de uma comunicação, de construção de imagem pessoal, do que de debate, propriamente dito? É, é isso que eu estou dizendo. O debate, ele é mais favorecido no Twitter. Não que ele não aconteça no Facebook, mas pela própria apresentação, né, e pelos objetivos mesmo das duas redes, o Twitter, ele favorece mais o debate. Ainda que o Facebook permita testão e o Twitter não, né? A crítica é em 140 caracteres, de qualquer forma. É, mas o Twitter, as pessoas são obrigadas a interagir umas com as outras a partir do que elas estão dizendo. E no Facebook nem sempre, né? No Facebook pode ser só uma curtida, ou um concordo, ou e é isso aí, né? No Twitter, de fato, para haver projeção, a projeção que há da personalidade no Facebook, para acontecer no Twitter, ela vai ter que se dar por uma autoridade daquilo que se fala, e não da autoridade de quem está falando. Além desses instrumentos, a gente está com o qual a sociedade, de alguma forma, se organiza. Quais são outros instrumentos que surgem hoje na sociedade para fazer crítica de mídia? Eu acho que a crítica de mídia é legal também pela sua diversidade, né? Então, a crítica de mídia, ela não está restrita a interno, aos meios de comunicação, ela é interna, ela é externa, ela não está restrita ao espaço midiático, ela pode ser extra-midiática também, então, por isso, a mesa de bar é espaço de crítica de mídia, a sala de aula é espaço de crítica de mídia, né? Mas existem também, como a gente estava comentando, as experiências internas, aos meios, né? Como o ombudsman é um exemplo, e as externas, a mídia alternativa, né? Na mídia alternativa, ela possibilita essa crítica de mídia, os observatórios de mídia. O próprio código de ética do jornalismo é uma maneira, né? É o que tem um autor francês que chama Jean-Claude Bertrand, que ele fala dos media accountability systems. Então, são meios de assegurar a responsabilidade social da mídia. Então, todos esses meios que ajudam a esse controle, esse monitoramento da mídia, entrariam, então, nesse guarda-chuva do que é a crítica de mídia. Por que que esse monitoramento da mídia... Qual a distinção entre este monitoramento, algo que seja legítimo, e algum tipo de cerceamento da atuação livre da imprensa? Porque, muitas vezes, a crítica da mídia é atacada como uma tentativa de cerceamento do trabalho livre da imprensa. Eu acho que existe um movimento bem sucedido dos empresários de comunicação no Brasil hoje de tratar qualquer tentativa de regulamentação, seja ela governamental, seja ela não governamental, como é a crítica de mídia que a gente está falando, de dizer, bom, qualquer tentativa de cercear, qualquer tentativa de regulamentar, de monitorar, é um cerceamento, estão lutando contra a liberdade de expressão e contra a liberdade de imprensa. Então, é uma tentativa para garantir o seu lugar, o lugar que eles têm de fala. Não sei, eu não concordo. Eu acho que, além da crítica de mídia, que inclui a alfabetização midiática, que a gente precisa... Está todo mundo recebendo essa crítica, essa mídia, os conteúdos midiáticos de maneira crítica, a regulamentação governamental, eu acho importante também, eu acho que ela não é um cerceamento da liberdade de imprensa ou da liberdade de expressão. Até porque existe em vários pedaços, em vários lugares do mundo. E, assim, essa atuação das empresas de comunicação mostram também aquilo de como a mídia vem agindo nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, como ator político, interferindo no debate, defendendo seus interesses, o que é legítimo, mas, de alguma maneira, também exigindo a transparência dos outros sistemas e negando a transparência para si mesmo. Então, esse é um problema histórico que a gente enfrenta. A mídia é muito boa fazer a crítica dos outros poderes da República. Exatamente. Então, o discurso ou a literatura em torno da expressão famosa do quarto poder, o quarto poder tem a função de fiscalizar os outros poderes, mas, quando a fiscalização se volta para ela própria, ela é negada. E é alegada, então, um cerceamento, censura ou qualquer coisa desse tipo. A mídia fiscaliza todos, mas quem fiscaliza a mídia, né? Essa expressão dos media accountability systems, ela vem daí também, né? Porque o accountability surge como essa prestação de contas dos órgãos públicos, né? Para a sociedade. A mídia, inclusive, é um instrumento, né? Na função de cão de guarda da mídia, de exigir essa prestação de contas. Mas, a partir do momento que a mídia também presta um serviço público, né? Ela passa, então, desse promotor do accountability para um objeto accountable. Ela também precisa prestar contas. E aí que surgem esses, esse sistema, né? Que vai, que é combinado, que é diverso e que vai tentar exigir isso da mídia. Tentar fazer esse monitoramento. Que vai fazer o acompanhamento da mídia. Ok, a gente está com o tempo esgotado. A gente encerra aqui o primeiro bloco desse Sobre a Mídia, falando hoje sobre crítica de mídia. Voltamos daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. A gente está com o tempo. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre crítica da mídia com a professora Kelly Prudêncio, da UFPR, e com a pós-doutoranda também aqui da UFPR, Carla Risotto. A gente está falando sobre a legitimidade. Por que a mídia deve ser objeto de crítica? Ela exerce um papel público. Ela se constrói historicamente como um poder que, em nome do cidadão, presta um serviço público que é fundamental para o funcionamento do sistema democrático. Qualquer sistema democrático é baseado na tese de que os poderes públicos devem prestar contas à sociedade e a outros poderes públicos. Isso em si não é suficiente para que a gente tenha que reconhecer de forma imperativa que a mídia deve ser objeto de crítica. Não só de crítica, mas também de mecanismos de controle do que ela faz. Já que ela presta um serviço público não é uma empresa privada comum. Ela presta um serviço público. Essa pressão por transparência, por responsabilização, ela está presente também na esfera privada. Na medida em que existem mecanismos de prestação de contas, por exemplo, de um certo investimento ou de uma interferência em um determinado meio ambiente. Então, quando você diz que a mídia é um serviço público e, portanto, ela tem que estar aberta a essa contabilidade das suas funções públicas, esse debate foi interrompido no Brasil por conta daquilo que a gente falava no bloco anterior, por conta dessa defesa irrestrita de uma liberdade de expressão e de imprensa absolutamente sem regulação. Então, isso não é salutar para a democracia. Então, muito do que a gente vê hoje, que a gente chama de crise política ou crise do jornalismo, tem a ver com isso. Quer dizer, a referência de serviço público, da função política dentro de uma democracia, ela está muito... as suas fronteiras, as suas bordas, elas estão muito borradas. Então, a gente precisa recuperar um debate sobre o que é fiscalização, de que maneira se encontra o equilíbrio democrático entre os poderes, porque sem mídia não dá para haver democracia. Então, a democracia, a sociedade precisa discutir a mídia, precisa realizar a crítica de mídia justamente porque desse serviço depende muito desse equilíbrio. Mas, hoje, no Brasil, os próprios veículos acabam desempenhando um papel que não é exatamente vinculado ao interesse público. Não. Eles são atores políticos muito posicionados. E em relação ao interesse público, eu acho muito curioso hoje que... Eu acho que um dos grandes papéis, nesse momento, no Brasil, da crítica de mídia é justamente evidenciar alguns valores universais que estão sendo deixados de lado em nome de uma suposta isenção, em busca de uma suposta isenção em relação à polarização que se encontra hoje, por exemplo, no Brasil. Então, eu não defendo o direito, os jornalistas e o jornalismo passam a não defender mais certos direitos, certas conquistas sociais que levaram anos para serem alcançadas, porque tomar esse partido seria trair o seu etos profissional. Então, me parece que os que defendem direitos humanos ou que defendem a democracia ou que defendem avanços sociais estariam de um lado e de outro lado estariam outros interesses, outros valores. Então, essa postura da imprensa brasileira de não defender valores que seriam valores que teriam que ser consensuais, como a democracia, por exemplo, passa, então, a ideia de que defender a democracia, defender os direitos humanos, defender conquistas sociais seria tomar um lado. Isso é muito complicado nesse momento. E aí se colocam... Eu fiz essa pergunta para o meu convidado do programa anterior. É claro que a democracia é o regime do dissenso, por definição. Ela deve estar aberta para todo e qualquer tema, qualquer cidadão pode propor o tema que achar conveniente para os seus pares e discutir esses temas. A imprensa é um agente da democracia, mas a democracia tem um limite, que é a própria preservação das regras democráticas. Você pode dizer tudo na democracia, menos atentar contra o próprio sistema. Esse não é um limite, um limite em que o jornalista tem que sair da posição de neutralidade assim. Aqui já não posso ser neutro. Até porque a atividade de comunicação é a atividade jornalística que é baseada, ela é fundada na liberdade e na democracia. Sem liberdade, sem democracia, você não tem essas atividades. Então, jornalistas... Há isso muito mais claro para mim na área, por exemplo, esportiva, onde se há uma condenação massiva dos profissionais quando acontece qualquer episódio de racismo. Mas na imprensa tradicional, atores, grupos, defendem pura e simplesmente a instauração de regimes de exceção e a imprensa... Mas isso é pura e simplesmente o eto jornalístico ou... Não, mas se você notar no jornalismo esportivo, a parcialidade, o tomar partido é tolerada até por conta das torcidas, torcida por isso ou por aquilo. Mas quando acontece... Quando é um jornalismo mais factual, um jornalismo mais, enfim, do cotidiano, do fetivé, ou mesmo nas editorias específicas, como a política, que também tem uma certa... Uma certa não, tem uma grande paixão por este ou por aquele lado, é engraçado, é isso que você fala é interessante, porque... Por que eu não posso defender a democracia? Por que eu não... Bom, está no código de ética. Então, mas defender a democracia hoje no Brasil é ser de esquerda. Então, como que a gente vai lidar com isso? Aí eu acho que é um dos aspectos, algumas evidências que a gente precisa prestar atenção de que maneira que a crítica de mídia se constrói a partir disso. Então, quer dizer, a crítica de mídia vai ser também um instrumento de um lado, de uma das posições em disputa, ou ela vai ser algo que todas as pessoas podem fazer e que todas as pessoas têm que saber fazer e têm que aprender a fazer. Como que a gente naturaliza isso? Que as pessoas façam crítica de mídia sem achar que isso é tomar posição em relação à mídia e posição política? Não deveria ter um lado, né? Assim como não é o objetivo da crítica de mídia cobrar uma neutralidade do discurso informativo, mesmo porque essa neutralidade não existe por definição. O discurso jornalístico, para a gente... Quando o jornalista transforma o mundo a comentar, no mundo comentado, o acontecimento bruto num acontecimento noticiado, por si só acontece um processo de transformação que impede a neutralidade. Então, na verdade, o que a gente precisa observar quando faz a crítica de mídia, nós como cidadãos, não é cobrar uma neutralidade da imprensa. É cobrar talvez uma pluralidade, eu acho que nesse sentido já... Quer dizer, não é menos política, é mais. É mais, eu acho que sim. Exatamente. É tirar a política do noticiário, mas ter mais diversidade, mais posições, e não posições monolíticas. A imprensa no Brasil, ela tende a isso? Ela tende a ser monolítica? Eu acho que sim. Pela própria constituição histórica das empresas de comunicação de massa no Brasil, que são um número reduzido. A concentração, o centralismo midiático. E a representação dessa pluralidade fica comprometida. Então, você citava, Carla, agora há pouco, a imprensa alternativa. A imprensa, por conta dessa concentração, historicamente, a imprensa alternativa no Brasil, ela nunca conseguiu pautar assuntos diferentes, porque teve que ficar corrigindo ou criticando as coberturas midiáticas que não davam conta dessa pluralidade. Então, ao invés de um papel de vamos pautar outras discussões... Ao invés de fazer diferente... Fazer diferente, ser um outro, ela acabava repetindo a mesma pauta. Até hoje isso acontece, repetindo a mesma pauta dos grandes meios de comunicação, como uma contraposição. Não é um outro, não é uma outra pauta. É a mesma pauta com outro ponto de vista. Então, isso é interessante, isso é... Ela quer equilibrar o jogo. Isso, para equilibrar o jogo. Mas, assim, isso não resolve, não ajuda a resolver o problema da subrepresentação de setores da sociedade, que, por conta dessa concentração das empresas de comunicação, em pequenos grupos, não se vê representada. Então, a luta da imprensa alternativa sempre foi conferir visibilidade para aqueles setores, aquelas pessoas, aqueles grupos, aquelas pautas, aquelas discussões que não estavam sendo contempladas pela mídia de massa. Então, me parece que a imprensa alternativa tem muito a ver com esse estímulo que está havendo para a crítica de mídia. A imprensa alternativa. Sim, um caminho também para essa pluralidade que a gente falava. Então, tentar dar esse espaço para... Mas qual o limite? Como que uma pequena rádio ou pequenos projetos de comunicação alternativa vão concorrer com o grande sistema, com um grande alcance, com antenas que atingem o país inteiro? Como que a imprensa alternativa vai equilibrar o jogo do poder, da capacidade de fazer a voz chegar à quantidade de pessoas que o grande sistema de mídia consegue atingir? Eu não acho que vai equilibrar e eu nem acho que deve ser o objetivo da mídia alternativa. Não, não existe poder econômico e mesmo político para fazer esse contraponto com os grandes grupos de comunicação. Eu acho que é justamente se colocar, fazer diferente... Então, a gente vai ter que levar a crítica de mídia até o limite de transformar mesmo os grandes meios de comunicação em meios que cumpram mais o papel social que eles têm. Mas então, a crítica de mídia tem esse papel de forçar a contability, de obrigar esse sistema a se abrir. Então, esse sistema se abrindo não necessariamente vai ter que ser por ação de uma mídia alternativa, por ação de um grupo, por ação... Mas pela própria criação de uma cultura de crítica de mídia entre todos os cidadãos, independente se eles têm filiação partidária, se têm filiação a algum grupo, a alguma corrente, enfim, um cidadão comum ter capacidade cognitiva de olhar e receber e consumir produtos midiáticos e dizer assim, não, eu posso concordar, eu posso discordar, eu posso recusar essa interpretação da realidade, mas entender que se trata de uma interpretação e que eu posso ter uma opinião divergente ou diferente, não precisa ser divergente, mas pode ser diferente daquela... Eu acho que isso que você fala é muito mais importante, é muito mais o foco do papel de crítica de mídia do que o mudar o modo como a notícia é feita ou mudar o modo de atuação da mídia. Não vai mudar, né? Eu não sei se... Acho que nem é o caso. É, não é a intenção, não tem como mudar porque faz parte da natureza jornalística, o modo como essa informação se constrói ali. Então o objetivo não é mudar, o objetivo é mostrar como funciona, porque para que o cidadão... A gente possa analisar não só o conteúdo midiático, mas para a gente compreender aquele conteúdo é importante entender também como funciona a estrutura, o que está por trás, e ao conhecer a estrutura, ao conhecer o modo, a produção do discurso jornalístico, eu consigo ter um pouquinho mais de olhar crítico para o conteúdo em si. Então acho que olhar, conseguir ter uma visão do todo, eu acho que é isso que a crítica de mídia procura oferecer. A gente encerra aqui o segundo bloco desse sobre a mídia, hoje falando sobre crítica de mídia, voltamos daqui a pouquinho para o nosso terceiro e último bloco. A mídia, voltamos daqui a pouquinho para o nosso terceiro e último bloco do Sobre a Mídia, hoje falamos sobre crítica de mídia, aqui no estúdio comigo a professora Kelly Prudêncio e a nossa pós-doutoranda Carla Risotto. A crítica de mídia é acadêmica e é da sociedade, mas como que a gente faz com que a sociedade perceba e exerça isso como um direito de todo cidadão, de ser crítico, de cobrar da mídia um serviço público? Passa, por exemplo, pela escola, por incorporar nas diretrizes curriculares do ensino médio fundamental, fundamental e médio, a crítica da mídia, a escolarização para os meios de comunicação? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é fundamental que o cidadão cresça tendo essa consciência, porque depois de adulto é um pouco mais difícil de construir. Então, eu acho que uma disciplina de crítica de mídia na escola é muito interessante. Não sei qual a distância que a gente está disso acontecer, mas sim. Na universidade, também, acho que é importante experiências acadêmicas que mostrem para os alunos, para os estudantes de comunicação, como fazer essa crítica e como consumir criticamente esses produtos midiáticos. Eu acho que a escola é importante para isso. Na verdade, assim, na medida em que a escola já utiliza recursos midiáticos nas suas práticas cotidianas, é interessante não usar apenas o produto como uma ilustração de uma determinada atividade, mas assim, não, isso aqui é uma construção, isso aqui foram pessoas que fizeram, baseado em certos princípios, em certas rotinas, quer dizer, isso já é feito, os produtos midiáticos são utilizados como recursos didáticos. Então, na medida em que esses produtos são usados dessa maneira, inserir nas diferentes disciplinas como interpretar esse produto que está sendo utilizado naquele momento. Vocês têm perspectiva de que a sociedade, com o tempo, vai se organizar, vai criar outros mecanismos para poder cobrar da mídia? Até porque acabam sendo atingidas por elas em muitas situações. Eu, sinceramente, acho que sim. Eu acho que nós estamos num caminho, acho que nós estamos num momento... Em outros países você tem isso mais estruturado, né? É, que parece que não, né? Que, por exemplo, se você vai ler comentários de portais de notícias, você tem, você encontra comentários absolutamente lamentáveis, né? Para ser educada, para ser elegante aqui, são lamentáveis. Você chega a perder a esperança na humanidade, mas eu acho que mesmo assim, mesmo com essa desqualificação desses comentários, dessa participação nas redes sociais, mesmo essa crítica não sendo aquela que a gente deseja e nunca vai ser aquilo que a gente deseja, eu acho que existe um movimento aí que daqui a alguns anos, daqui a uns 10 anos talvez, a gente consiga ver algum resultado de inserção ou de difusão de uma cultura de crítica de mídia mais qualificada, na medida que uma população seja mais educada, tenha condições cognitivas de interpretação melhores. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Não é só grupos que fazem a crítica de mídia que vão provocar mudança na sociedade. Acho que a sociedade tem que mudar junto com a mídia. E não é uma mudança como a gente, né, dos padrões midiáticos. É uma mudança na percepção do que a mídia produz. Então, a crítica de mídia não é para desqualificar a mídia. É pelo contrário, né, para qualificá-la cada vez mais. E também não é para interpretar os produtos midiáticos no meu lugar, né. É só para, justamente, oferecer mecanismos que me ajudem a criar essa cultura de que eu vou interpretar por conta. Os instrumentos hoje que qualquer cidadão tem para se manifestar, sobretudo as redes, acho que... e que produzem críticas, comentários que... Deprimentes. Deprimentes, né. Deprimentes. Eu olho e muitas vezes acho que é... comentários que gostariam de ver a sociedade retroceder à monarquia. Mas tem coisa positiva também. Tem, mas isso que eu ia dizer. Mas isso, o próprio direito de se expressar... Vocês têm esperança de que a prática cotidiana de falar, de se submeter... Porque o sujeito também se submete à crítica. Ele comenta e ele está se expondo. Quando ele faz um comentário lamentável, desastroso, violento... Isso pode, com o tempo, se converter em uma qualidade maior das pessoas e da crítica em si? E com o tempo, esse mesmo sujeito vai acabar melhorando pela exposição pública aqui a esse sujeito? Eu acho que sim. Eu acho que... A gente pode ter esperança da humanidade. Eu tenho. Sou uma otimista incontrolável, mas eu tenho. Eu acho que sim. Que, assim, justamente nesses comentários a gente vê muita coisa. Ah, vai lá e a gente reclama de que uma mulher não foi representada da maneira como deveria ser em um determinado programa de televisão. E daí vem o comentarista e fala assim, ah, mimimi, esse negócio do politicamente correto está estragando o mundo. O mundo era muito mais legal antes do politicamente correto. Ao mesmo tempo que ele fala isso, quando ele faz um comentário que não é politicamente correto e ele leva uma crítica em cima disso, ele repensa. No próximo comentário que ele vai fazer a respeito daquilo. Você pensa, pelo menos, olha, eu vou ser criticada, a pessoa fala muito, ah, cadê a liberdade de expressão? Bom, a liberdade de expressão é você falar e receber a crítica. Sim. Justamente quando você se expressa. Então eu acho que sim. Eu acho que é justamente no receber a crítica que vai percebendo essas coisas, né? E talvez mudando. Você acha que avanços, por exemplo, antes temas como homossexualismo eram muito mais, mesmo nos meios. Eu acho que o fato dos meios tratarem temas como esse, de maneira mais usual, de maneira mais cotidiana, é um sinal de que a gente, a despeito de todos os problemas, que a gente melhorou? Eu acho que sim, também, né? Mas você é uma otimista incontrolada. Sou, não. Mas a homossexualidade, na verdade, né? E o, por exemplo, as questões sobre a mulher, as questões de gênero, né? Tudo isso, eu acho que tem uma naturalização desses temas que é importante. E daí, a gente começou falando nesse bloco sobre se vai existir uma naturalização dessa crítica, se com o tempo, né? Eu acho que as redes sociais mostram que isso está acontecendo muito, né? Então, a gente teve... Na verdade, tem vários casos que dá para citar. Por exemplo, o ano passado, no Masterchef Júnior, que teve o abuso contra a participante. E daí, imediatamente, a internet veio e criou a hashtag, meu primeiro assédio, com participações de milhares de mulheres. Justamente fazendo a crítica às pessoas que se posicionaram daquela maneira que vão repensar, né? A próxima vez de se posicionar. E na crítica, também, de produtos como a publicidade, né? Então, eu estava falando... O caso do anúncio da aspirina, né? Esse ano que ganhou um... Eles fizeram... Ganhou em Cannes. Ganhou um prêmio em Cannes. Ah, dá uma PBDO. Isso. Logo depois daquele caso do estupro coletivo, eles fizeram um anúncio fazendo uma brincadeirinha em relação a isso. A internet veio... A internet, não, né? Enfim, as pessoas utilizando a internet como ferramenta criticaram, né? E o que aconteceu? A agência negou, recusou o prêmio, fez um pedido de desculpa, tal. O quanto essa desculpa é realmente legítima, sincera ou não, não importa. Importa que é essa pressão que a sociedade está fazendo, que... Ou se é fruto do fato de eles terem percebido que a campanha podia mais desgastar a imagem do que produzir um efeito positivo. De qualquer forma. Pode ser uma estratégia comercial por trás, mas não importa. De qualquer forma, a sociedade mostrou que tem um instrumento para... E tem poder, porque ela consome. Sim, é assim que é... No caso da publicidade. O que é uma crítica, né? O que é fazer uma crítica se não levantar mais aspectos de um problema que parece ter só aqueles pouquinhos, né? Aspectos. Então, me parece que naturalizar a crítica passa também por desnaturalizar algumas práticas. Então, isso passa por desconstrução de algumas coisas que parecem naturais, como, por exemplo, a neutralidade jornalística. Então, quer dizer, é muito mais interessante do ponto de vista democrático que esses posicionamentos sejam explícitos do que sejam omitidos. Então, é muito mais confortável nos relacionarmos com posições que estão explicitadas. Não, eu penso desta maneira e eu luto por isso para que isso seja assim. E uma pessoa que discorda. Não, eu discordo de você por isso e por esse aspecto do que fingir, né? De que você diz, não, eu não estou me posicionando, mas estou me omitindo em relação a alguns desrespeitos que nós não podemos mais tolerar. Então, me parece que criticar passa, ao mesmo tempo, por desnaturalizar algumas práticas que são aceitas, que causam violência, que causam, né? Enfim, danos para as pessoas e a crítica é justamente mostrar, né? Quer dizer, botar o negócio ali, expor, né? E na medida em que isso é exposto, vem a reação. Eu acho que nós estamos nesse momento, né? Nessa reação, assim, violenta e agressiva em relação a essas coisas que estão aparecendo. Mas que elas são expostas. Porque estão expostas, porque não eram expostas, porque eram escondidas, porque eram reprimidas. Então, na medida em que elas são expostas, vem a reação, né? Até agressiva, mas na medida em que vão sendo desnaturalizadas, né? As violências, né? E a crítica passa, então, a ser algo que vai se acomodando e se tornando uma prática comum, né? Enfim, disseminada. Dessa desnaturalização, enquanto você falava, na verdade me veio um exemplo que eu vi essa semana por conta das Olimpíadas, né? Então, a cobertura do esporte feminino nas Olimpíadas é sempre aquele, desculpa a expressão, mas é o jornalismo punheteiro, né? Então, é o que vai sempre mostrar o corpo da mulher e muito menos do... E daí alguém fez uma... divulgou, enfim, algumas fotos de como seria visto o esporte masculino se ele fosse retratado da mesma maneira que é o esporte feminino. Então, é só quando a gente vê essas imagens, né? Que, enfim, a gente não tá acostumada a ver o homem jogador de futebol naquele ângulo, que é o ângulo que a mulher jogadora de futebol é mostrada, que a gente pensa, gente, como é estranho o fato da mulher ser mostrada desse jeito e o homem não. E é a partir disso que começa essa desnaturalização. É isso, é causar estranhamento, né? Estranhar aquilo que parece tão familiar, tão, né? Corriqueiro. Vamos causar um estranhamento, quer dizer, esse incômodo. Crítica é incômodo, né? Desnaturalizar. É. Desnaturalizar, ou seja, nós estamos desencavando problemas que já estavam aí. Desnaturalizando esses problemas. Exatamente. Ok? Então, a gente tá, agradeço aqui a participação da professora Kelly Prudêncio e da nossa pós-doutoranda Carla Risotto. Hoje falamos no programa sobre a mídia, sobre crítica da mídia, o tema do Empecom, encontro de pesquisa em comunicação. As inscrições para ouvintes, para participar desse debate, ainda estão abertas até o dia 20 de setembro. O Sobre a Mídia está chegando ao fim. Você pode falar conosco através do Facebook, o FPR TV, facebook.com, o FPR TV Oficial, para mandar suas críticas, sugestões, sugerir temas, programas, convidados. O que você quiser para conversar com a gente aqui do Sobre a Mídia e da UFPR TV. Eu sou Mário Mensagem Júnior, jornalista e professor da UFPR. E espero encontrar vocês na semana que vem para mais um Sobre a Mídia, falando mais sobre comunicação. Até lá e muito obrigado pela sua audiência. O Sobre a Mídia e da UFPR TV